Senador Marcos Rogério explica voto contra o parecer do relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, voltando à manifestação de voto e agora para manifestar minha posição em relação ao parecer apresentado por sua excelência o relator nessa comissão. E começo dizendo por que voto contra o relatório do senador Renan Calheiros. Primeiro porque essa CPI se revelou um estelionato político. E segundo porque o relatório, para mim, é um grande fake news processual. Estelionato porque essa CPI nasceu para investigar, mas não investigou e protegeu acusados de corrupção nos estados e municípios. E o relatório, um grande fake news processual, porque acusa sem provas e se ancora numa narrativa do jogo pré-eleitoral. Mas, senhoras e senhores, não ouvidemos que o país e o mundo viveram, permitam-me a expressão, no meio de um furacão. Quando a busca por medidas alternativas se tornou atônica, todos buscavam encontrar o melhor protocolo, sem que houvesse um medicamento sequer com eficácia comprovada. Assim, demonizar a cloroquina não passou de uma estratégia política, quando dezenas de outros fármacos, também sem eficácia comprovada, jamais foram taxados de causadores de morte. Por que esses outros fármacos, que os médicos de todo o mundo prescreviam, todos os dias, não se tornaram famosos nessa CPI? Respondo simplesmente, porque não foram citados pelo Presidente da República. Outro sim, se esta CPI realmente considera que a cloroquina ou a hidroxicloroquina realmente causaram mortes de pacientes da Covid-19, imperativo que se inclua no indiciamento, todos os governadores e prefeitos que distribuíram tais medicamentos para suas populações? É, olha gente, é perfeita a posição do senador Marcos Rogério. Poucas vezes um só senador, num voto, representou a vontade de tantos e tantos brasileiros. Evidentemente que aqueles que são contra o presidente Bolsonaro também estavam do lado do Renan Calheiros. Que constrangimento dizer isso, para quem está contra o Bolsonaro, dizendo, ó, vocês estão do lado, ou ao lado, né? Ou do lado, exatamente do lado, ou melhor, ao lado do Renan Calheiros e do, como é o nome do, do presidente da CPI, o Aziz, o Omar Aziz. Quer dizer, olha, é muito complicado, gente. Essa CPI foi um grande palco político, foi, como disse incansavelmente, repetidamente, o senador Marcos Rogério, foi um circo, e que o objetivo, na verdade, não era para apurar coisa nenhuma, era simplesmente para fazer um jogo político. E eu nem digo para caçar o presidente Bolsonaro, porque não vai caçar o presidente Bolsonaro, não há clima para caçar o presidente Bolsonaro, pelo menos, por enquanto, em razão disso. Agora, é triste a gente ver os milhões que foram empregados do dinheiro, do dinheiro público, para a realização dessa CPI. Milhões. Para nada. Vai ser feito um relatório, o relatório foi feito, foi já votado, isso vai ser enviado para o Ministério Público Federal, e, obviamente, grande parte daquilo ali vai se dissipar como fumaça, e outra parte, alguma coisa ou outra vai ser investigada, e no fim não vai dar em nada. Uma pena, se eles estivessem usando toda a energia que dispenderam durante essa CPI, para resolver os problemas, por exemplo, da fome do povo brasileiro, certamente, esse tempo seria muito melhor empregado e aplicado. Vamos aguardar agora os próximos acontecimentos. De qualquer forma, o senador Marcos Rogério está de parabéns. Ele honrou o mandato dele. Ele honrou o Estado de Rondônia. independente de se concordar ou não se concordar com ele, mas a postura dele foi o tempo todo elegante, correta, ética, e certamente, hoje, Marcos Rogério se tornou um político, uma figura em nível nacional.